Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí tranquilão? Bom, o Michael na área aqui E aí galera, esse frio hein? Cê é doido, daqui a pouco a gente tá virando um pinguim aqui né? O bagulho aqui é louco hein? Firuzão de 6 graus hoje de manhã Bom, EcoSport 2008 né? XX Sport foi condenado A caixa de eleição Falaram porque ela tá vazando óleo Esse carro faz uns barulhos na suspensão, vou mostrar pra vocês E falaram que tinha que fazer a caixa Porque tá vazando muito óleo, beleza? O cliente trouxe pra mim ver Aqui e não tem nada a ver É o sensor que vai na mangueira ali Que estourou né? Com o tempo ele estoura E lambuzé a caixa de direção inteira Bom, ou é desinuestidade ou falta de conhecimento né? Antes de passar um trampo desse aqui Então o serviço de uma caixa, de uma EcoSport aqui Não fica barato, entendeu? Então O cliente veio pra gente fazer né? Falava pra ele que ele era E não é Vou lá que eu vou mostrar pra vocês ali Ela também tem uns barulhinhos na suspensão galera né? Eu já vi, já digo no chiquei né? Vamos por aqui primeiro ó A bieleta, mole tá? Mole, mole, mole As duas bieletas Aqui não tá nem tanto esse lado Mas aqui ó E o outro lado também É Os terminais de direção também estão ruins dela Olha isso aqui ó Molengão tá? E ele tem uma folga no axial Tá? Então vamos trocar também Os dois lados Ó, tá vendo que tá vazando óleo pra caramba aqui ó Tá vendo? Ó galera Como ela tá vazando aqui atrás ó Tá vendo? A mangueira com óleo e tal Ó Tá, agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó Aqui ó Tem um sensor de pressão do óleo Olha que tá vendo ele aqui ó Tá vendo que o óleo vem de dele pra cima? Ó Tá vendo ó Ele estoura Deixa da pressão de óleo pelo conector E vem lambuzando a caixa inteirinha ó Vem lambuzando tudo Aí você olha e acha que é a caixa Se você não prestar atenção Você diagnostica que é a caixa que tá com defeito Só que não tá? Só que não É ali Eu vou tirar e mostrar pra vocês E do lado de cá A mesma coisa Bieletinha Ó Ó a folga da bieleta hein Féria já E aqui Eu prendi novamente Porque eu vou soltar o axial Pra gente trocar Ó No Tá? Ó vamos tirar ele aqui já E vamos trocar os dois axiais Fechou? Desmontar e eu mostro pra vocês Aqui tá os dois sensor Tá? O velho e o novo Pra vocês verem Ó Cheio de óleo dentro Ele vaza óleo galera Pelo essas tomadinhas Do conector aqui Tá ó Ele vaza dali De dentro pra fora Tá? Ó Vai entrar o sensorzinho novo Sensor de pressão do óleo Tá? Então Seguinte Vou instalar aqui E vai resolver o problema do carro Vamos lá Ó galera É o seguinte Ó Coloquei o sensor Tá? Olha lá Dei uma limpadinha já Pus o sensor novo Tudo beleza Tudo certinho Vou trocar o braço axial agora E o terminal de direção Dos dois lados Beleza? É isso aí ó Lavei tudo Tudo certinho Vamos ver agora lá Vamos lá Porte aqui Tô dando mais uma voltinha com ela Suspensão tá beleza né O cliente vai fazer alinhamento de direção agora E os barulhos na suspensão também resolveu Ficou beleza Agora Aquele problema também na caixa de direção Resolveu também Tá? Após a troca do sensor Tô andando Virando ela bastante pra lá e pra cá Dando pressão Pra vocês verem tá? Galera Cuidado Cuidado Pronto Tinha estourado tudo aí É Esse carro aqui galera Vou mostrar o KM dele pra vocês aqui ó Olha aqui ó O KM dele ó Olha lá galera A quilometragem dela ó 347.306 Rodou bacana viu Rodou bem viu Só que fala o negócio 6 Tá rodou né Mas tá boa de andar viu Eu acho que esse motor aqui já foi feito já Eu acho Aparentemente o câmbio Tá tudo ok Aparentemente Tá tudo beleza Câmbio Motor né Tá boa Era só esse problema aí na caixa E eu vou falar pra você O carro tá durinho pra andar viu Tá durinho viu Tá beleza viu Não falha nada Só tinha umas pancadinhas na suspensão Resolvi já Ficou bacana